Olha, a minha convicção, Glauco, de que nós deveríamos estar fazendo uma frente de esquerda no Rio de Janeiro é tão grande que eu continuo a fazer um chamado ao PT, ao PCdoB, ao PV, ao PSB e ao PDT para que estejam conosco nessas eleições. Eduardo Paes dá sinais que, mais uma vez, ele vai fechar o seu projeto de poder em torno da própria panelinha e de que o espaço para essas siglas será muito pequeno. Ao mesmo tempo, a cidade do Rio de Janeiro viverá um processo de segundo turno e eu estarei no segundo turno para disputar o projeto de cidade com o Eduardo Paes pela esquerda. E, portanto, esses partidos, eu continuo a fazer este chamado, mesmo sabendo do que você indica, ou seja, pela imprensa, seja por lideranças políticas com as quais a gente conversa. Eu tive conversas muito positivas com a presidenta nacional do partido, Glaze Hoffman. A gente conversa com parlamentares desses partidos, mesmo sabendo de que a Federação PT, PCdoB e PV, e mesmo sabendo dos sinais e das respostas que tanto o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, Marta Rocha, deputado estadual do PDT aqui, e também o Carlos Mink e o Alessandro Molon, pelo PSB, mesmo que essas pessoas já tenham nos dito que a situação está caminhando para que eles estejam com o Eduardo Paes, Eu sigo aberto a esta possibilidade. Agora, você tem toda a razão. Nós seguiremos apresentando uma candidatura de esquerda na cidade do Rio de Janeiro, progressista, que vai motivar a esperança das pessoas numa cidade melhor, que vai defender o programa de Lula, o programa que Lula defendeu nas urnas em 2022. E nós esperamos que essa militância reconheça, nas nossas propostas, os sonhos, a vontade e o desejo de mudança que essa cidade precisa ter. Um desejo de mudança que não é um desejo de destruição. Além disso, temos que pensar a seguinte situação, que eu acho muito importante. Olha, o nosso maior inimigo hoje é a extrema-direita, do ódio, da intolerância, da mentira, da violência, das armas, da anticiência. Eles são os principais inimigos. Mas será mesmo que a gente deve depositar as nossas esperanças de derrotar essa extrema-direita numa candidatura que não vai fazer o debate central sobre os temas fundamentais? Numa candidatura, que é uma candidatura que, por exemplo, escolhe o Ottoni de Paula, um bolsonarista de quatro costados, um cara que apela para o ódio, para a intolerância o tempo todo. Ele é coordenador de campanha para os evangélicos hoje de Eduardo Paes. Nós vamos depositar a principal tarefa que a esquerda tem, que é enfrentar essa extrema-direita do ódio, da violência e da intolerância. Alguém que não vai fazer isso? Eu tenho dito para todo mundo, Eduardo Paes não é Lula. Eduardo Paes é Michel Temer. É aquele cara que se associa, por razões as mais oportunistas possíveis, tem um projeto de poder, mas que na primeira oportunidade vai romper com essa aliança. Não há substrato concreto nessa aliança, a não ser um desejo de poder do próprio Eduardo Paes. O governo Lula, que precisa de uma frente ampla para se sustentar, faz essa opção e o PT faz a opção dessa frente ampla. Isso tem sentido, por exemplo, no Congresso Nacional, até determinado ponto, tem suas críticas, suas questões. Mas o mais importante agora é que a gente entenda que numa eleição, numa capital como o Rio de Janeiro, onde a gente precisa recuperar terreno, onde o pessoal esteve sozinho numa raia da esquerda, e a gente sabe que não pode continuar sozinho, que a gente precisa ter mais gente. A experiência de unidade no segundo turno de 18, e lembrem que Eduardo Paes votou no Bolsonaro em 2018, no segundo turno, declarou isso no SBT, no debate do SBT, nós vamos mostrar esse vídeo para todo mundo, mas a experiência de unidade que tivemos em 2018, a experiência de unidade que tivemos em 2022, deveria nos levar a uma experiência de unidade aqui no Rio de Janeiro. Mas a militância, o voto progressista, aqueles que sonham com uma cidade melhor, estão percebendo, o Lindbergh tem trazido uma série, sabe que a base dele pede isso, a base dos servidores públicos, dos profissionais de educação, a base dos guardas municipais, dos garis, todas essas bases que foram massacradas com o Eduardo Paes, já estão com a gente, mas muito mais gente virá na hora que a gente mostrar que o Rio vai poder mais nesse processo. Então, eu sigo chamado, mesmo que do ponto de vista institucional, esteja pouco esperançoso, mas eu estou muito esperançoso com a militância petista, com a militância do PCdoB, com a juventude que está nesses partidos, a gente está em conversas muito importantes com o PCB, com a UP, que tem força na juventude, que vai trazer uma juventude importante para a gente, e nós vamos fazer uma aliança com os movimentos sociais, com a militância, com o voto progressista, que vai fazer história nesse país. E aí E aí